Bem, então eu trago para vocês esse tema, Belo Monte, sonhos realizados e sonhos despedaçados. E o próprio tema, ele pode instigar alguma coisa. A que ou a quem eu estou me referindo? Um pouco da minha trajetória de vida. Eu nasci em 1965, num bairro de periferia, num momento em que o regime militar era uma coisa muito presente na vida das pessoas. Pelo menos na minha era. Porque eu via num local em que não tinha recursos, nós não tínhamos televisão, telefone, enfim. E tudo que se ouvia falar era dos vizinhos. Então, olha, um vizinho, ele tem, ele sabe falar vários idiomas, ele tem uma biblioteca vastíssima, muito rica. E, em função disso, invadiram a casa dele, tiraram os livros, arrancaram tudo. Então, era, sim, uma situação de muito medo que nós vivenciávamos naquela época. E, nessa ocasião, eu comecei a ouvir falar, já na década de 70, das usinas hidrelétricas. Como criança não se metia em conversas de adulto, então, a gente ouvia falar de usinas hidrelétricas. E, sempre com aquele temor, vai destruir uma cidade, as pessoas vão morrer, as pessoas vão sofrer. E vim várias indagações em relação a isso. O foco do meu trabalho, Belo Monte, aqui, hidrelétrica de Itucuruí, década de 70. Entre 74 e 75, começou tanto Itaipu como Belo Monte. E eu pensava, meu Deus, quem é que vai poder ajudar essas pessoas? Por que os militares, mesmo sendo muito criança, na minha solidão, eu questionava, não vai lá, não salva, não tira as pessoas, porque eles mesmos estão fazendo isso. Eu não entendia nada referente à ocupação da Amazônia, ao que era esse desenvolvimento. Eu só achava que tinha alguma coisa errada. Porque, se dizem que desenvolvimento era para melhorar, como é que as pessoas estavam sofrendo? E aí, eu assistia, muitas das vezes, na janela do vizinho, xerife Shazam. Claro que os mais jovens não sabem do que é isso, mas eram heróis nacionais. Que sempre salvavam as pessoas, libertavam as pessoas das situações difíceis. Ou o Jerônimo, herói do sertão. Então, era uma coisa assim que eu dizia, por que eles não podem ir lá e fazer alguma coisa? Dentro do meu mundo de sonhos. Foi algo que foi muito marcante e muito pesado. Que eu percebia, eu sentia uma impotência muito grande e não tinha ninguém que me esclarecesse. Ali não tinha. Então, mas isso eu sei que marcou muito a minha vida. O tempo se passou. Diante de todas as adversidades, consegui entrar na universidade aos 25 anos, com um filho de 4 anos e uma que nasceu prematura de 6 meses. Mas tudo bem, eu sabia o que eu queria. Eu queria realmente poder fazer alguma coisa em prol das pessoas que eram carentes ou vulneráveis. Entrei no curso de enfermagem, 4 anos de curso, um para me formar, fui para biologia. Porque eu queria algo que fosse muito maior. Sempre gostei da área de saúde e foi lá que eu passei a desenvolver. Fiquei a fazer mestrado, trabalhando com doenças infecciosas e parasitárias, mas ainda faltava alguma coisa. E ministrando aula em escolas particulares, eu levava o tema hidrelétrica. Levava o tema à discussão hidrelétrica. Foi quando eu resolvi ousar sair das biológicas e para humanas. Trabalhar o quê? Na antropologia hidrelétricas. E fui para bioantropologia, me preparei, li sobre Magnóvis, sobre outros antropólogos que faziam etnografia. E chegou o meu grande dia, fazer campo. Eu senti uma empolgação tão grande dentro daquele avião, indo para Altamira, visitar a região do Xingu. Eu lá como pesquisadora, não com uma vaidade pessoal, mas sim vou buscar conhecimentos, vou interagir com a população que está sendo atingida pela hidrelétrica de Belo Monte. Que realização maior eu queria? O que esperar de mim? Anotei imediatamente todas as minhas possíveis, tudo o que eu estava sentindo, as minhas percepções em relação àquele momento, porque para mim também aquilo era importante. O que eu achava que eu ia encontrar? Cheguei em Altamira, comecei a conviver com as pessoas. E comecei a perceber a dor. Primeiro dia de pesquisa, conversando com pescadores, conversando com pessoas que moravam no centro urbano, um caos, uma desordem total. O foco da minha pesquisa, mudanças da epidemiologia das doenças endêmicas em decorrência da instalação da hidrelétrica. Mas eu vi outra coisa. Eu comecei a perceber pessoas que estavam num processo de tristeza tão grande, uma epidemia de depressão. Mas eu via na televisão o tempo todo manifestações, pessoas gritando, salve o Xingu contra Belo Monte. Não que eu tenha ido com a ideia que ali passar, ou formar, ou falar, ou incitar pessoas contra. Não era esse o meu papel, não é esse o papel de um pesquisador. E sim, ouvir. Ouvir a primeira vez, a segunda, e assim foi até o quinto dia que eu estava lá. Fazendo as visitas, eu percebi o local em que eles moravam. As promessas, as grandes promessas de mudança de vida, o desenvolvimento de novo. Lembrei. Lembrei quando eu era criança. É isso. Padrão europeu. Vamos tirar essas pessoas dessas palafitas, que elas viviam um lugar completamente inadequado à vida, insalobre, completamente, em palafitas, próximo a rios. Isso daqui, num lugar que frequentemente alagava, era a rotina deles. Tanto tempo alagado, tanto tempo seco. No entanto, aquilo era a rotina deles. Como vocês podem observar, numa dos bairros, uma invasão dos padres, essa é a realidade. A ausência total de políticas públicas. Tanto a ausência do município, como a ausência do Estado neste ambiente. Mas espera aí. Belo Monte está chegando. Belo Monte vai mudar a realidade dessas pessoas. Elas vão sair daí e elas vão para casas de alvenaria. Não apenas a população urbana, mas a ribeirinha também. Chegando lá, eles vão ter a vida digna. Digna. Em casas de tijolos. Opa! Sem querer, o projeto mudou. Não é mais tijolo, agora é concreto. Mas a nossa casa de madeira tem um puxadinho que a minha filha mora lá com o esposo, mas tem também o meu filho que mora lá. Então, são muitas pessoas. E essa casa vai comportar todo mundo? Não se preocupem. Cada família ganhará uma casa. Então, isso não é problema. Puxa, que legal. Então, o meu filho vai ter a casa dele, a minha filha vai ter a casa dela. Nós vamos ficar juntos? Não necessariamente. Gente, o reassentamento urbano coletivo, o mais próximo fica a dois quilômetros do centro urbano. Tem transporte? Ainda não. Mas um dia vai ter. Não se preocupem. Mas o custo de vida aumentou. O mototáxi é dez reais. A gente entra no táxi e paga vinte. Como é que vai ser isso? Bem, isso daí ninguém pode falar nada. Por enquanto, a situação é essa. Certo? E aí, segue-se com essa realidade. Altamira começou a ser modificada. Com todo esse padrão de saneamento que não existia antes na cidade. Isso é benefício, sem dúvida nenhuma. Entre idas e vindas, não só da situação política local, estadual e federal, o projeto veio avassalador, como rolo compressor. Não importa. Mas e a tristeza? Como é que fica? E todos foram contemplados? Não. Infelizmente, acabaram as casas. Mas e as outras pessoas? Foram indenizadas? Uns sim, outros não. Por onde eles estão? Em algum lugar. Na casa de outros? Vivendo de favor? Saíram como? Amigavelmente? Eu não posso sair da minha casa. Eu não posso comprar pão na esquina. Porque eu tenho medo. Eu sinto medo. Porque o seu Luiz Otávio, morador de uma ilha, com 60 e poucos anos, com filhos que também não sabiam escrever, assim como ele, um dia saiu. Quando ele voltou, a sua casa estava no chão. Tudo o que restava eram panelas. Os utensílios. Ele teve que sair de lá. Levando as suas memórias e alguns objetos pessoais. Mas alguém pode fazer alguma coisa? Alguém pode? Sim. Os procuradores, os defensores estão lá para fazer isso. Foi resolvido? Até agora não. O rio é meu. Eu pesco no rio. Eu tiro o que eu quero do rio. Não. Você não pode entrar. O rio não é mais seu. Eu só sei pescar. O que eu vou fazer? Do que me vale uma casa? Uma casa de alvenaria? Uma casa de concreto? Se eu não sei fazer outra coisa? Eu só sei pescar. Quem vai me dar emprego? E os meus filhos vão passar fome? Não entre. Você não pode passar daqui. Esse rio não lhe pertence. As minhas raízes, onde estão? Não sei. As casas, sem permissão, fizeram os puxadinhos para poder acomodar as pessoas, os filhos. Esse era o padrão europeu. Rachado. A casa já rachada. Cinco anos apenas de garantia. O saneamento básico, infelizmente, ainda não deu para fazer. Esses tonéis, eles contêm fezes. Então, em determinada época, exala o cheiro. Desculpa aí, mas quem sabe, no futuro, vamos ver, vamos ver o que a gente faz, porque apareceram muitas situações. As condicionantes. Como? Se existem condicionantes para o projeto ir adiante, a gente não pode parar o projeto. Força Nacional está lá. A Força Nacional tem drones. Drones, você anda e de repente você, o que é isso? Estou sendo observado. A Força Nacional está lá garantindo que Belo Monte não pode parar. Por quê? Por causa da demanda energética. Belo Santa está extraindo ouro. Não pode parar. Não pode. Eu trouxe uma novela de Jeanette Clare, Fogo sobre Terra. Essa novela, ela também me abalou muito, porque ela falava sobre a hidrelétrica justamente no momento em que Itaipu começou a se falar de Itaipu e dos danos. Que normalmente a gente pensa, a floresta, o maior dano é o ser humano que sofre. É ele, é ele que é tirado do seu local de origem, sem que ele seja perguntado qual é o seu padrão de felicidade. É um padrão que necessariamente tem que ter uma casa de alvenaria para que você seja feliz, porque o nosso modelo é um padrão em que separa as pessoas e apaga uma história em que nós sabemos que a paisagem é fundamental no nosso psicológico. a convivência com o rio. Coisas que são imensuráveis. A cena em que a indígena que foi representada pela Neuza Amaral, essa indígena chamava-se Nara, ela se recusa a sair de Nova Divinéia. E apesar de todas as censuras militar na época, na década de 70, Jeanette Clare ousou. O líder que promovia todas as situações contrárias ao desenvolvimento da hidrelétrica nesta cidade, que era a situação da novela, foi impedido dele ser o líder, dele ser morto, porque senão ele poderia ser transformado em um marte. Isso não foi aceito. Foi imposto que ele fosse preso por desordem. Mas ela ousou. E ela colocou significativamente a indígena que se recusou de apagar a sua história. De ser arrancada de forma abrupta do local em que ela cresceu, do local que ela era feliz. Hoje, nós temos as manifestações ainda pedindo justiça, que Belo Monte não aconteça, que outras, mais 20, como a gente sabe que vem ainda, mais 20 hidrelétricas para a Amazônia, que elas sejam mais bem planejadas no sentido de enxergar quem não está sendo visto, que é o ser humano, que hoje padece com grupos de pessoas que vão até Altamira para tratar da saúde mental delas. Porque a morte, ela não é só física, ela também é social. E muitas pessoas já morreram em decorrência dessa hidrelétrica. Aqui é o grito que não é ouvido. Eles não são emudecidos porque ninguém tem direito ou pode emudecer ninguém. Mas nem sempre os gritos são ouvidos. Essa é a minha trajetória. São os meus caminhos percorridos que eu continuo a caminhar. Muito obrigada. Obrigada.